Oi gente, no vídeo de hoje vou fazer um vasinho usando galão de água, aqueles galão de água pequenininho e quero mostrar para vocês como que dá para a gente reciclar, tudo que a gente tem em casa, dá para fazer um vasinho que a gente está precisando e no final tudo dá certo. Esse aqui gente que eu vou usar para fazer o meu vaso, para plantar o meu cacto, é um cacto pequeno, só uma cabecinha depois eu mostro para vocês. Então eu vou cortar aqui ó, mais ou menos na altura que eu quero e vou dar uma limpadinha para a gente começar a trabalhar nele com os tecidos, vai ser com tecido. Cortei ó, dei uma lavadinha fiz o dreno aqui, não ficou muito grande não. Gente, isso aqui é meio duro de furar, eu esquentei um ferrinho no fogão, na chama e foi molecendo e eu furei aqui, mas consegue, viu? Agora gente, vamos começar a fazer o nosso trabalho aqui que é com cimento, ó. Aqui ó, não tem medida porque vai variar do tamanho do pote, viu? Que vocês tem, que isso aqui vai ficar, isso aqui vai ser o vaso, tá? Coloquei um pouquinho de água, desculpa, coloquei uma manteiga de cimento comum e coloquei duas colherzinhas dessa aqui de areia, tá? E fui colocar na água até fazer esse mingauzinho. Se eu precisar mais de água, depois eu coloco. E tecido, ó, esse tecido aqui ó, é malha em algodão, eu cortei tecido em tiras, vários pedacinhos do jeito que eu vou precisar, depois se eu achar que uns é grande demais, eu tô no cortar no meio e vou umedecer eles aqui e já eu volto. Aqui ó, já está umedecido meus pedacinhos de tecido, agora eu vou mergulhar tudo eles aqui. Se eu precisar de mais, eu pego porque eu não quis molhar tudo não. Aí, esses tecidos aqui, vai cortando de acordo com o tamanho do pote lá que vocês queiram fazer, tá? Vou descer eles aqui. Quem não puder pegar em cimento, gente, usa luvinha, viu? Já umedeci aqui na melequinha de cimento, vamos começar. Eu vou deixar a gente passar um pouquinho por dentro, tá? E vou respeitar aqui o dreno, viu? Que depois isso aqui vai ter um reboco por cima. Pra que isso aqui fica bem sequinho. Aí, deixa eu passar um pouquinho, tá vendo? Vou mostrar, Mery? Tá. Aí, deixa um pouquinho aqui. É uma amolecidinha, mas depois vai dar certo a hora que a gente tiver mais puxadinho o cimento, tá? Aqui, ó, já passei, gente. Respeitei o dreno lá, igual eu falei pra vocês, ó. Deixei passando um pedacinho do tecido, porque esse tamborzinho daqui não vamos tirar daqui de dentro, tá? Aí, a massinha que sobrou, o caldinho que sobrou, aí eu venho com esse caldinho, ó. Pra gente não desperdiçar, eu vou passando aqui, ó. Aí, vou deixar secar aqui por um dia. Tá quentinho, se não chover, seca, né, Mariana? Com dia, né? Aí, depois eu volto pra gente fazer o reboco. E, ó, já é outro dia, já secou meu potinho aqui, ó. Agora, vamos fazer o reboco. O reboco, gente, eu não vou mostrar a massa, assim, quantidade, porque vai variar no tamanho do potinho que vocês vão usar, tá? Que esse aqui é um garrafão de água, é daqueles garrafões de água pequenas, Mariana. É. Os garrafões de água pequenas. Aí, eu fiz uma massinha, né? Fiz um por um. E vamos começar, é, cimento comum e areia fina, peneirada, minha areia de estrada. E agora, vamos começar a rebocar. Rebocar com a mão. Depois, eu vou usar a espada. Aquele cacto tá precisando de um vasinho. Então, bora fazer um vasinho. Precisou, eu tô aqui fazendo. Ah, e outra coisa, gente, eu não hidratei aqui, não me desci, por conta que a minha massa, ó, ela tá bem molinha, ó. A massa bem encorpadinha, assim, ó. Mas pra mole, então, não precisou. Já tô terminando, gente. Já dei uma alisadinha, gente, bem pouca, assim, ó. E tô enchendo aqui os buraquinhos que ficam, os fundinhos, ó. Aí, eu põe um pouquinho de massa e vou alisando. Aí, eu vou deixar puxar um pouquinho pra me alisar ele mais uma vez. E aqui, ó, na... Aqui nas bordinhas, eu vou colocando uma massinha, ó. Eu vou meio que tombando ela pra dentro, porque eu deixei um pedacinho de tecido. Quando eu tava fazendo o vaso, né? Eu dobrei o tecido pra dentro, ó. Aí, vai dando uma alisadinha. Aí, quando puxar, e pincela tudo. E mostra os pezinhos aqui, Mariana. Eu vou ver se dá certo, eu quero colocar três pezinhos. Esse pezinho é feito naqueles copinhos de café, ó. Bem pequenininhos, já faz dias que eu fiz. É que sobra a massa, eu coloco aqui, ó. Faço ela bem fortinha. Aí, eu vou batendo pra sair as bolhas e deixo aqui. Depois, eu corto e vou ver se dá pra colocar esses três pezinhos. Porque eu não gosto de deixar com contato, assim, na superfície. Porque fica imposta na água, né? A água vai drenar com mais facilidade. Ainda mais que é cacto, então, tem que ser bem drenado, né? Mas vai dar certo esse pezinho. Aqui, ó, pra dar o acabamento, eu peguei um pedacinho de espuma, ó. E vou fazendo assim, ó, em círculo, ó. Pra ficar bem lisinha, não tiver muito fundo. Eu venho com um pouquinho de massa e coloco. Mas é com amor, ó. Pra não afundar muito o reboco, tá? Aí, quando secar, aí eu volto pra colocar os pezinhos. Pra ver se vai precisar. Eu acho que eu vou querer com o pezinho, né, Mariana? Uhum. Pra ver se dá certo com o pezinho. Porque eu não gosto dele muito no chão, não. Gosto dele lá elevadinho do chão. Gente, aqui, ó, tá um seco. Mas um seco não tá muito confiável, não, viu? É que eu quero terminar o vídeo. Então, eu vou fazer o acabamento aqui. E vou posicionar os pezinhos, tá? Pra mim colocar aqui. Não vai ser três, não. Vai ter que ser quatro pezinhos. Pra ele ficar bem resistente do chão. Agora, eu vou começar a pôr a massa aqui. Já hidratei aqui, ó. Um pouquinho de água. E vou fazer a massa. Vou colocar a massa. A massa é um por um, viu? Um de areia fina e um de cimento comum, tá? Então, eu vou começar a fazer esse pezinho aqui. Vou dar uma adiantada boa nele. Colocar a massa e esparramando com a espada. No meu caso aqui é com a faquinha velha. Aqui o dreno, ó. Deixei o dreno aqui, ó. O tecido tá aqui dentro. Mas depois eu termino de furar. Vou fazer isso aqui, ó. No fundo inteirinho. Na hora de eu colocar o pezinho aí, eu mostro pra vocês. Aqui, gente, ó. Dei uma alisada, ó. Molho a mão e faz assim, tá vendo? Aí, fica certinho. Passa assim nessa lateral, ó. Fica bem bonitinho. E o pezinho, gente. Eu mostrei pra vocês, né? É aquele escopinho de café. Aí, eu vou posicionar. Já coloquei, ó. Os três pezinhos. Agora, falta mais um. Deixei pra eu colocar junto com vocês, tá? Aqui, ó. Pega um pouquinho da massa. Da mesma massa, viu? Que foi feito o vaso, assim. Mesma quantidade. Faltou um pouquinho. Aí, eu fui colocando. Aí, coloco sempre alguma coisinha, assim. Pra ver se tá no mesmo nível. Esse aqui tá um pouquinho mais alto. Dá uma batidinha. Ó. Qualquer coisa que ficar diferente, depois eu tiro na lixa. Aí, põe um pouquinho de massa, ó. Pra não ficar aquele pezinho voando, ó. Pra colar bem aqui o vaso com... No corpo do vaso o pezinho. Eu não tô querendo fazer muita massa pra não sobrar. É isso aí, gente. Agora, deixa secar aqui, ó. Igual aqui tá quente. Deixa secar por um dia. E depois eu volto na pintura. Ah, esqueci de falar, gente. Eu vou fazer uma caldinha na tinha de cimento. Quando secar. E vou passar aqui tudo, ó. Pra tirar esse rústico, viu? Pra deixar um pouquinho a coisa mais lisa. Aí, depois de um dia, um dia e pouco, aí eu volto. Aqui, gente. Já passou um dia, ó. Secou. Os pezinhos secou. Tudo vaso. Agora, eu vou lixar. Tirar essas areinhas aqui, ó. E vou fazer a caldinha de cimento, tá? Já lixei tudo, gente. O vaso. Só dei uma catada naquele grosso, naquela areia. Pra mim poder passar a caldinha. A caldinha, gente, ó. É um cimento com água. Cimento comum, com um pouquinho de água. Pra mim passar aqui nessas... Nesse vaso inteiro, no fundo, sabe? Na beiradinha por dentro. Pra dar uma alisada ali, aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Ficou. Eu achei. Já passei a natinha, ó. Agora, esperar secar. Vai ficar aqui na sombra, secando. Quando eu passo a natinha assim, gente, eu gosto de deixar ele pelo menos uma hora, duas horas, secando. Assim, na sombra. E deixa eu falar pra vocês. Eu falei que esse vasinho aqui, no começo do vídeo, eu quero plantar um cacto. Só que o cacto que eu ia plantar aqui não vai dar certo. Então, eu tenho outra plantinha que eu vou plantar aqui. Mas, eu vou fazer outro vídeo. Que eu quero pintar esse vasinho, gente, com a pintura mais elaborada, né, Mariana? Uma pinturinha diferente. Fazer um trabalho bem bonito nele. Então, eu vou deixar fazer outro vídeo. Eu mostro pra vocês. Eu plantando ele. A plantinha nele. E a pintura que a Mariana vai fazer. Aí, eu faço um vídeo mostrando pra vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostam. Curte, comente. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Me siga lá também no Instagram. Tô sempre gostando de alguma coisa aqui do site. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.